O Congresso, ainda que seja absolutamente legítimo, transparente, cristalino pela Constituição brasileira, de que os parlamentares têm direito às suas emendas parlamentares, têm direito às suas emendas de bancada, têm direito a sugerir ao Poder Executivo, ou participando de uma coalizão do Poder Executivo, do presidente de ocasião, de indicar, sugerir obras. Isso é absolutamente natural. Outra coisa é deslocar o status de formulador de política pública para um país, deficitário em planejamento, deficitário em fazer, como a Marina citou, coisas que sejam para além de governos do Estado brasileiro, esse deslocamento para o Congresso Nacional, ele cobra um preço, porque deixa o Congresso Nacional muito mais sujeito a mudanças ali do dia a dia e comezinhas dos Estados, com dinâmicas que não são de uma política pública pensada nacionalmente, para se tornarem, olha, um deputado X gostaria disso, o outro gosta daquilo, em regiões que talvez tivessem uma medida só a ser tomada com política pública. E acho que aí tem uma perda para o Executivo muito sensível e, de maneira geral, acho que para o Estado brasileiro. Vamos mais adiante. A gente não consegue e não vai conseguir superar, nesse atual formato de política que nós temos no Brasil, o presidencialismo de coalizão. Isso tudo que a gente está discutindo aqui agora, neste exato momento, chama-se presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente sozinho, embora ele tenha muita força junto à população, ele acabou de ser eleito, ele não tem força política, e esse é o sistema de freios e contrapesos da democracia, para fazer o que bem entender. Ele não pode receber um cheque em branco para fazer as coisas, embora até alguns queiram e flertem com isso, mas não funciona dessa maneira. Ele precisa se articular. Mas o problema nasce quando um presidente precisa se articular, sei lá, com 20 partidos que hoje têm representação na Câmara dos Deputados. E aí vejam que a gente vai além nessa discussão e a gente chega a um outro ponto que precisa ser discutido para valer. O Lula precisa sentar e negociar, não é com o PT, com o PSDB, com o PSDB, não, com o PT, com o PSB do Alckmin, isso que eu quis dizer, com o PV, com o PC do B, que são partidos que estão ali juntos. Ele precisa sentar e negociar com partidos que hoje estão ao lado do Bolsonaro, com o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e que até ontem era aliado de primeira hora do Bolsonaro. Ele precisa negociar com republicanos, ele precisa negociar com o Avante, que já gravitou entre os dois lados. Ele precisa negociar com uma imensidão de partidos políticos, com o próprio PL, do atual presidente Jair Bolsonaro, que nós já sabemos que metade da bancada é bolsonarista, e a metade ela pode variar ao sabor do vento. Não útil, né? Bolsonaristas até a página 2, talvez até a página do Aparte, né? Para fazer uma alusão, talvez... Agradeço. Talvez de direita quase toda a bancada. Fora isso, eu não classificaria de mais outra coisa, porque até o bolsonarismo, como o lulismo, como outros movimentos, eles vêm e vão, né? Acontece e desaparece. E aí, por que que em outros países, às vezes, nos parece ser muito mais fácil que presidentes consigam fazer determinadas... praticar determinadas ações que pretendem praticar para os seus governos? E aí eu não estou falando nem de negociata. É porque precisa negociar com menos gente. Então, uma coisa é eu negociar com quatro partidos que têm uma postura definida, uma ideologia definida, com partidos que entendem que em determinado momento você vai precisar ser menos ideológico, mais prático e pensando no bem-estar da população, por mais que você tenha interesse daqui a quatro anos voltar a ocupar aquele lugar. Uma coisa é negociar com quatro, cinco partidos, seis partidos, talvez, que tenham mais representatividade e peso. Outra coisa é você precisar partir para um balcão de negócios e para um varejo com partidos que têm donos no Brasil. Por que isso acontece? Tem o cara, o cara é dono do partido há 20 anos, ele manda no partido há 20 anos, aí ele elege dois, três deputados, mas são dois, três daqui, mais dois, três acolá, mais dois, três ali e tal, que na hora que você vai fazer a conta, o presidente de plantão precisa daquele partido e precisa daqueles parlamentares. E aí você começa a abrir brecha para isso, porque você dá ao parlamento, e hoje a gente vive no Brasil uma situação sui generis, eu penso, você dá ao parlamento a prerrogativa de governar.